Olá, boa noite. Oi, boa noite. Como que você tá? Tudo bem, tu? Tudo bem, de aniversário hoje, né? Pois é, né? Coisa boa. Mais velha. É, mais ou menos. Mais ou menos, né? Chega uma hora que não é tão bom, né? Fazer o quê, né? Importante a saúde. Né? Importante a saúde, é isso aí. Raquel, obrigada. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Tá tudo perfeito. Estou escutando bem aqui você, pra mim tá perfeito. Raquel, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui conosco hoje, falando de um tema tão interessante. A gente quase não gosta, né? A gente quase não gosta, né? De falar de ciência, falar de tanto assunto bacana que a gente sabe. Então, acho que é bacana a gente compartilhar esse conhecimento, né? Eu tava falando aqui do pessoal rapidamente sobre você, mas a gente se conheceu quando na iniciação... Eu tava na iniciação científica, né, Raquel? Mas tava entrando ali no mestrado e a gente fez mestrado e doutorado no mesmo local, no ICB da USP. Só que a Raquel foi além, né? Ela também é nutricionista, mas ela também fez pós-doc, fora do país. Conta um pouquinho pra gente, pro pessoal te conhecer, Raquel, pra saber um pouco mais da sua história. Então, boa noite a todo mundo que ainda não me conhece. Eu sou nutricionista, assim como a Aline. Me formei lá em Porto Alegre. A Aline também é família do Rio Grande do Sul. Também é de lá? Se começar a puxar o sotaque, é normal. Quando a gente se encontra, né, começa o sotaque e puxar. É engraçado isso. E me formei lá, em Porto Alegre, aí nutrição e especialização em fisiologia do exercício. E aí, logo depois, já vim aqui pra São Paulo, lá pro ICB, pro laboratório do Bira, né? E aí fui fazer mestrado. Eu tava no mestrado quando tu entrou na iniciação, né? Foi. Eu entrei lá em 2006. 2006. 2006? Ah, então eu tava começando o mestrado. É, acho que foi isso mesmo. É. E aí, mas só tu foi mais pro lado do fígado, né? É, foi mais pro fígado. É. Eu tava mais em músculo e tecido adiposo. Aí, no mestrado, o que eu pesquisei? O efeito de algumas refeições ricas em carboidrato e lipídio. A gente alimentava os ratinhos por uma, duas e quatro horas. E aí, nós vimos que, a partir de duas horas, com esse tipo de refeição, tanto rica em lipídio, quanto em carboidrato, esses animais ficavam resistentes à insulina. Só que o interessante é que a gente viu que essa resistência induzida pela dieta rica em carboidrato e pela dieta rica em lipídio eram resistências em tecidos diferentes. Olha que curioso. A rica em carboidrato era uma resistência hepática. E a rica em lipídio era mais resistência em músculo e tecido adiposo. Maravilha. Que interessante. É. E aí, isso aí, é claro que era uma resistência transitória. Então, esses animais, duas horas depois, eles ficavam resistentes e depois voltavam ao normal. Só que, se a gente for pensar, por exemplo, até hoje que a gente vai comentar, né, sobre hipotireoidismo na gestação e também diabetes mellitus gestacional. Então, pensando que, mesmo sendo transitório, esse tipo de resistência, tanto com dieta rica em lipídio, quanto rica em carboidrato, se for pensar cronicamente, chega uma hora que o organismo não consegue regular. Exato. Então, induzir a resistência e, claro, que o nosso organismo perfeito, tem vários mecanismos que fazem todo um controle, retornava ao normal. Só que, se for pensar cronicamente, vai chegar uma hora que o organismo vai dizer, não, chega, não vai mais, não vou mais. Claro. Então, esse resultado vem muito a calhar, né, com o que a gente vai conversar hoje, né, daqui a pouquinho, com relação ao hipotireoidismo e também ao diabetes mellitus gestacional. Muito interessante, Raquel. É, é muito interessante. Porque a gente consegue até se pensar, mas é um esquema onde a gente vê de modo mais agudo, então, essa questão ou de carboidrato ou de lipídio, e pensando a longo prazo, tanto faz. O que vai mandar, mas aí é um excesso, né, um superávit calórico, pensando numa dieta. Então, aí é melhor low carb, é melhor, enfim, uma dieta que é mais com gordura, enfim, né, independente. Melhor o equilíbrio, né? O equilíbrio, exatamente. O equilíbrio, sempre manda, né? O equilíbrio é o que manda. Claro que vai depender muito, né, do propósito, lógico, que daí dá pra mexer, né, tu melhor do que eu, né, trabalha mais com isso. Mas, essas pesquisas, principalmente essa que eu vi no mestrado, esse resultado, vale o de sempre, é o equilíbrio, é o bom senso, né? Perfeito, muito bom. E aí, no doutorado, saí completamente, fui trabalhar com cultura de célula, fui trabalhar com estradiol. Muito legal. A pergunta, eu sou apaixonada por estradiol até hoje, a pergunta começou, né, porque mulheres, quando entravam na menopausa, o risco de desenvolver diabetes era muito maior, e aí surgiu o F, por quê? Porque quando entra na menopausa, claro que tem uma diminuição, né, na produção de estrógeno, e o que o estrógeno faz? Por quê que essas mulheres desenvolvem, né? E aí, eu estudei cultura de célula de adipósito, e a gente viu o estrógeno, a gente viu mecanismos e tudo mais, a gente viu que, realmente, ele melhora a sensibilidade à insulina neste território, né, no crescido adipósito. Muito interessante. E aí, continuei, né, a gente vai, se apaixona, e continua, e vai fazer pós-doc, né? E no pós-doc, o que você fez, Raquel? No pós-doc, eu continuei, porque o que que aconteceu? No doutorado, eu vi que o estrógeno, os receptores de estrógeno, como o estrógeno é um hormônio esteroide, se pensa, né, quando a gente pensa em hormônio esteroide, a gente já pensa que o receptor está no núcleo. E, realmente, tem bastante receptor, né, tanto 1 quanto 2, o alfa ou beta, que antigamente era chamado de alfa e beta, agora é SR1 e SR2, sim, eles estão mais no núcleo, mas eu vi no doutorado que eles translocam pra membrana. Olha que curioso. Eles saem do núcleo e vão pra membrana. E aí, no pós-doutorado, eu fui ver isso aí. Então, o estrógeno, apesar de ser um hormônio esteroide, que a gente sempre associa com um efeito nuclear, né, um efeito genômico, que demora um tempo, né, porque tem que alterar a gene, tem que expressar a proteína, a gente tem essa ideia de que o efeito demora muito mais, eu vi que não. O estrógeno induz a translocação desse receptor, ele vai lá pra membrana e ele começa a alterar a fosforilação de vias de sinalização da insulina. E ele tem um efeito muito mais, assim, mais rápido, né, do que teria se fosse uma ação mais genômica. É. Inclusive, ele tem um receptor que foi clonado, né, até então era um receptor órfão, né, que a gente chama, quando o receptor é clonado, ainda não se sabe, o ligante, ele é chamado de receptor órfão. Mas, durante o meu doutorado, descobriram que não, que ele é um receptor de estrógeno, um receptor acoplado à proteína G, ou seja, é a membrana mesmo. Muito bacana. E assim, o T3 e o T4, também, hormônio tireoidiano, que antigamente, né, se achava, não, é só em núcleo, não, é muito pelo menos. Não é. Não mesmo. E a gente consegue traduzir isso, Raquel, colocando na prática, né, o quanto que isso vai influenciar na nossa prática clínica, o quanto a gente vai trabalhar com essa paciente perante essas informações, que você trouxe pra gente. Reposição hormonal. Exato. Tem que cuidar muito disso. Mas, é, foi isso. Perfeito. E a fisiologia sempre, né? A fisiologia e a bioquímica respondem muitas, acho que todas as respostas, né, todas as perguntas a gente tem resposta com bioquímica e fisiologia. Exato, é. E essa que é a importância da gente estudar a base. É, a base, né, que não é tão básica. Não é tão básica, sim. Não é tão básica, né? Não, meio um pouco. Porque, exato, é. Eu sempre falei pros alunos, olha, se vocês entenderem o que funciona corretamente, o que o organismo faz com relação à fisiologia e bioquímica, que elas andam juntas, se entender o certo, fica muito mais fácil. Muito mais fácil. Quando dá errado. E ninguém te engana. Exato, é, exato. Entendendo tudo, é a mesma coisa, sei lá, eu comentava com eles, né, com os alunos. Pensa, enfim, deu um problema no teu carro, aí você vai lá no mecânico, ah, tá com barulho X. Se o mecânico não souber qual que é o funcionamento correto, ele não vai saber diagnosticar o erro. Exatamente. E o mesmo se reflete pra área da saúde, tanto, enfim, medicina, nutrição, enfermagem, tudo. Com certeza. Porque a fisiologia e bioquímica são as áreas básicas, né? É, exato. Que explicam muito. Eu sou apaixonada. Eu também, sou suspeita a falar, né? Se deixar, a gente vai ficar aqui, né? Vai ficar falando, falando, abre outra live e fala de novo, né? Então, realmente, é algo muito importante. Perfeito, Raquel. E você também, então, professora, você também nutricionista, você consegue interligar todos esses pontos muito bem. Eu acho que esse foco é muito importante pra gente, né? Ensinar as pessoas, pra que elas aprendam o que pode ser feito e aí, consequentemente, seram profissionais mais qualificados. Exato. E deixar sempre bem claro que tudo faz muito sentido. Sempre também falei pros alunos, faz muito sentido. A gente não decora, pelo amor de Deus. Claro que algumas coisas tem que decorar, né? A gente tem que decorar, por exemplo, RG, CTF, o CERN. Algumas coisas, infelizmente, a gente não tem como fugir. Mas, pensando em fisiologia e bioquímica, a fisiologia, principalmente, a bioquímica tem algumas enzimas. Eu sempre falei pros alunos também. A enzima, o nome dela sempre dá um spoiler, né? Do que ela vai aprender. É, exato. Sempre dá uma dica. Mas, a fisiologia, tentem não decorar. Sempre pensem no que faz sentido, porque realmente faz muito sentido. E aí, fica muito mais fácil entender tudo. Muito, muito mesmo. Vamos lá, então. Bora lá falar um pouquinho, então, sobre esse assunto, né? Tão interessante. É, então. A live de hoje, como que ela surgiu, né? Conversando contigo, né? Como que surgiu todo esse assunto de alterações, né? Distúrbos endóprinos, né? Que podem ocorrer durante a gestação. Na verdade, no Break for Science, né? Não sei se todo mundo conhece. Se não, no final, a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Claro. É um projeto que a gente fez lá, um Insta. Que a gente, é essa a nossa ideia. A minha e a da Mariana, outra professora. Tentar deixar a fisiologia um pouco mais simples, um pouco mais. Ela não é tão complexa quanto ela parece. Tentar descomplicar, né? E a gente começou com o sistema endóprino. A ideia é falar de vários sistemas. A gente começou com o sistema endóprino. E calhou de a gente falar de hipotireoidismo na gestação. De diabetes médicos gestacional. E aí pensamos, né? Por que não fazer uma live? Porque lá no Insta, é um meio de comunicação, lógico. Mas é uma comunicação, querendo ou não, um pouco rápida. A gente não consegue explicar tudo com calma, tudo bonitinho. E aí a gente pensou que talvez essa live fosse ajudar. E claro, né? É um expert aí em nutrição. E vai ficar... Vai ficar ótimo, tenho certeza. Espero que vocês gostem também, gente. Vamos lá, então, falar um pouquinho mais sobre esse tema. Acho que foi bem interessante para que vocês entendam como que isso acontece. Tem todo um motivo para tudo isso acontecer, né, Raquel? Você quer começar, então, falando um pouquinho mais sobre a tireoide? Como você quiser. Tá. Na verdade, a gestação, como um todo, ela é um período de muito estresse para o organismo da gestante, precisa realmente... Várias alterações acontecem, alterações hormonais, metabólicas, porque, enfim, a mulher está gerando um outro ser, né? Então, realmente, pensando de novo que a fisiologia faz muito sentido, vários hormônios que são secretados durante a gestação, principalmente aqueles hormônios que são produzidos na placenta, eles induzem diversas alterações. Tudo para quê? Para permitir que aquele feto, em desenvolvimento, tenha aporte energético, glicose, por exemplo, tenha hormônios, principalmente o hormônio tireoideano, que é fundamental... E começa desde o comecinho, né, Raquel? Nas primeiras semanas... Exato. Até no primeiro trimestre, o feto, ele depende exclusivamente do hormônio tireoideano da mãe. Exclusivamente. E o hormônio tireoideano, ele é fundamental para o desenvolvimento de todos os tecidos. Todos. E essa questão endócrina, né, Raquel? Ela tem uma ação global. Tudo que a gente fala de hormônio, ele tem uma ação que é global. E um influencia no outro, né? Está tudo desobrigado. É, em preço por isso que é tão bonito. Verdade. Né? É a mais difícil, mas é a mais bonita. Então, no momento em que a gente começar a entender e pensar, assim, que tudo, uma coisa se conversa com a outra, com um intuito final, por exemplo, na gestação, tudo se conversa para quê? Para fornecer substrato energético, hormônios para o desenvolvimento, tudo para aquele feto que está ali, crescendo, ele precisa. Então, claro que o organismo da mãe, os hormônios que serão secretados, vão fazer tudo isso para fornecer para o feto em desenvolvimento. Exato. Falando de glândula tireoide, né? A glândula tireoide durante a gestação, o hormônio tireoideano ser fundamental para o desenvolvimento de todos os órgãos todos. No primeiro trimestre é onde acontece a maior parte do desenvolvimento dos órgãos. Claro que alguns persistem, por exemplo, o sistema nervoso central persiste até, né? Não só no primeiro trimestre. Mas o hormônio tireoideano, ele é fundamental para o desenvolvimento do sistema nervoso central deste feto. Mielinização, sinapse, tudo. Então, por isso que é tão importante saber a função tireoideana, entender e saber como que está a secreção de hormônios dessa gestante. Porque esse feto, ele não pode ficar sem o hormônio tireoideano. Isso no primeiro trimestre. E muitas mães ainda nem sabem. Boa, bem lembrada. Por exemplo, nem sabem se estão gestantes ou não. Muitas vezes não é programado. E para aquela mãe que tem hipotireoidismo, até hiper, de repente, em excesso, vai ser um probleminha. Também, também, é, também. Tanto o hipo, claro que o hipo, para a questão de desenvolvimento, principalmente de, tem estudos mostrando que bebês de mães que tiveram hipotireoidismo na gestação, eles têm um QI seis vezes menor do que crianças que tiveram uma gestação com aporte de hormônio tireoideano suficiente. Então, realmente, é bem importante. E é interessante, né? É de prática, né? É de prática. E aí, o médico também, endocrinologista, vai ter que ajustar essa quantidade ao longo de cada trimestre. É muito individual. É. É individual. Até os níveis de primeiro trimestre, segundo trimestre, são diferentes. T3, T4, são diferentes. E é muito individual. Muito, exato. Então, realmente, tem que ser um controle muito fino, é um cuidado extremo, por conta dessa, realmente, dessa função desse hormônio, né? E aí, é claro que alguns endocrinologistas, não sei se tu já viu, eles comentam que o hormônio tireoideano, eles consideram como se fosse um maestro de uma orquestra. É verdade. Então, tem, claro, tem lá o saxofotelal, eu não entendo muito de orquestra, só exemplo. Tem o violinista, tem, enfim, todos estão fazendo o seu trabalho, mas quem comanda se vai trabalhar mais, se vai trabalhar menos, quem que vai trabalhar nesse momento, quem que vai trabalhar naquele momento, são os hormônios chimedianos. Então, eles são considerados os hormônios maestros, né? De toda essa organização, que é o nosso organismo. E essa glândula, a tireoide, né? Então, se for pensar, por exemplo, em gestação, toda essa demanda pro feto, pra gente ter uma noção, a gestante aumenta em torno de 50% da sua produção de hormônio tireoideano. Então, ela tem que estar com uma glândula tireoideana e uma tireoide que tá boa, que tá afinada. Plenamente, a todo vapor, porque senão ela não consegue suprir toda essa demanda. Algumas, inclusive, a glândula aumenta em torno de 15% o tamanho, não chega a ser palpável, não. Mas tem um aumento considerável da glândula justamente pra conseguir suprir esses 50% a mais que ela tá tendo que produzir, justamente por conta do feto. E aí, lá, né? Na glândula, a síntese de hormônio tireoideano depende, né? De várias proteínas, depende de iodo, sim. A gente tá falando aqui, pensando, claro, que em mulheres que têm um aporte de iodo, que não vivem em locais. Eu acho que hoje a gente, esse problema a gente meio que erradicou, né? Com a suplementação. Agora já tá até o contrário, né? Tá até o contrário. Tem até mais. O excesso de iodo já tá causando hipotireoidismo. Exatamente. Então, a gente até tem uma recomendação da OMS de 20 a 40 miligramas de iodo por quilo de sal, né? E essa quantidade varia aí de acordo com cada região mais carente ou não. Mas é o que você falou, realmente já tá com excesso. Por um outro lado, tem alguns outros tipos de sal, tipo sal, vamos supor, sal do Himalaia, sal rosa, alguns não são iodados. Então, é importante a gente pensar nesse quesito também. Porque tem algumas pessoas que, ah, eu vou usar o sal do Himalaia, vou usar o sal rosa, pensando no benefício que tá na moda, né? E aí, alguns deles não são iodados. Então, é um ponto pra gente tomar cuidado também. Sim, sim. E aí, pensando, claro, que em mulheres que têm um aporte suficiente de iodo, já aumenta em 50% a quantidade, claro, em todas, né? Aumenta em 50% a quantidade de hormônio tireoideano que precisa ser produzido e aumenta o tamanho da glândula. Você imagina em uma gestante que não tem um aporte suficiente de iodo. A glândula vira um... Exato. É muito maior, né? E a síntese desse hormônio, o hormônio tireoideano, né? Os hormônios, né? Os T3 e T4. Depende, claro, de transporte de iodeto pra dentro da célula. Depende do arcabouço, né? Que é aquela proteína, a tireoglobulina. É uma proteína que é sintetizada lá nessa célula. Ou seja, é uma proteína, são vários aminoácidos. E dentre esses aminoácidos, de vez em quando, a gente tem a tirosina. E é nessa tirosina que, claro, com o auxílio de enzimas, principalmente a TPO, essa TPO auxilia a ligação desse iodo nessa tirosina. E assim a gente vai montando esse hormônio. Eu costumava dizer pros alunos que é como se fosse uma fábrica de montagem, né? Tem a tiroglobulina com as tirosinas e vai adicionando iodo e assim, claro que, resumindo, né? A gente tem o T3 e o T4 que aí vão ser secretados. É importante, Raquel, você falar desses hormônios, dessas enzimas, porque essas enzimas que você citou agora, quanto várias outras também, envolvidas com a função tireoideana, elas são dependentes de selênio. Então, a gente sabe que tem uma importância na ativação dessas enzimas que tem que ter um selênio adequado. Não é só o iodo. O iodo é muito de praxe, né? A gente fala muito de iodo, mas o selênio é fundamental. Então, pra essas gestantes, a gente consegue colocar... Pode ser numa castanha do Brasil, que já tem uma quantidade bem adequada, aí cerca de 100, 150 microgramas, depende da castanha, claro, né? Mas a gente teria que colocar, ou pelo menos ajustar na alimentação dessa gestante, um valor que é o valor da RDA, que são 55 microgramas. Lembrando que o valor máximo que a gente pode prescrever, que é o L, são 400 microgramas. O ponto, tem muita gente que se preocupa com isso e coloca uma formulação de selênio. Eu acho que não é necessário, porque a gente tem muito facilmente, em duas castanhas do Pará, a gente já tem a quantidade aí ótima. É claro que tem pessoas que não querem, que não gostam da castanha do Brasil, aí ok, né? Mas a gente consegue facilmente colocar isso com duas castanhas. De repente, a gestante pode ter, talvez, uma carência em relação à questão financeira também, né? Mas a gente consegue facilmente colocar e tentar melhorar essa questão da tireoide. Então, eu sempre recomendo pra minhas pacientes que são gestantes, além de uma formulação de vitaminas e minerais, colocar também duas castanhas do Pará todos os dias pra essa questão da função da tireoide, que é fundamental. É. E aí, essa enzima, TPO, né? As gestantes, algumas, desenvolvem anticorpos. Antitpo. Então, este é um dos grandes motivos, né? De hipotireoidismo na gestação. Então, essa TPO, realmente, ela precisa, claro, de vários substratos pra funcionar corretamente. E ela é importantíssima, justamente, pra fazer a ligação do iodo nessa tirosina e aí, então, a gente ter, né? A formação de T3 e de T4. Esses hormônios, depois, né? Sintetizados, eles vão ser secretados e eles precisam circular ligados a algumas proteínas. Nós temos, né, que a gente postou lá, faz um tempinho, com relação à bioquímica hormonal, né? Nós temos três tipos de hormônios. Os hormônios amínicos, que são derivados de aminoácidos, como T3 e T4, que são derivados da tirosina. Temos os hormônios esteroides, que são derivados do colesterol, como o lindo e maravilhoso estradiol. Né? E temos os hormônios proteicos, que são proteínas, por exemplo, a insulina. Os hormônios proteicos, eles conseguem circular no nosso plasma, que é 90% água, eles conseguem circular livremente. Os hormônios esteroides, não. Eles não são solúveis no nosso plasma, então eles necessitam de proteínas que englobem e consigam solubilizar esses hormônios pra que eles consigam circular. E os hormônios amínicos, T3 e T4, apesar de eles serem derivados de aminoácidos, eles também circulam ligados a proteínas. A principal proteína é a TBG, né? Que é a globulina ligadora de hormônio tireoideano. Então, eles são secretados e aí tem lá a TBG circulando e a TBG se liga neles. Então, eles circulam ligados nessa TBG. Essa TBG, essa forma de circular ligada à proteína que os hormônios tireoideanos fazem, nos dão duas vantagens. Uma, que a gente tem um reservatório circulante de hormônio tireoideano. Então, eles se ligam nessa proteína, circulam no sangue, chegam lá no tecido alvo, desligam e começam a agir. Eles só são biologicamente ativos quando eles estão livres. Então, essa TBG nos fornece um reservatório e também nos fornece uma proteção contra a degradação, porque esses hormônios, eles são degradados no fígado e nos rins. Então, a insulina, por exemplo, a insulina, ela tem uma meia-vida de cinco minutos. O hormônio tireoideano, quando livre, ele tem uma meia-vida de um a dois dias. Quando ligado, a meia-vida dele sobe pra sete dias. Exatamente. Então, o único que tem a função mesmo é o hormônio livre, né? O hormônio ligado. E é importante até olhar também, até por exames bioquímicos, a quantidade que a gente tem não só do hormônio livre, mas do hormônio ligado também, né? Exato, exato. Por que que eu tô falando isso? Porque durante a gestação, a gente tem um aumento na concentração circulante de estrógeno. E o que que o estrógeno faz? Ele aumenta a expressão dessa proteína e ele diminui a degradação dela. Ou seja, a gente tem, durante a gestação, em função do estrógeno, um aumento dessa TBG. Então, todos os hormônios T3 e T4 que estão sendo secretados pela glândula tireoide, eles têm disponível um monte de TBG pra eles ligarem. Então, a concentração livre desses hormônios automaticamente cai. Então, é muito importante o que tu falou, Aline, de dosar, claro, o TSH, né? Que é o hormônio hipofisário. Mas não só T3 e T4 livre, como também a forma ligada. Porque às vezes o T3 e T4 livre estão baixos. Por quê? Porque o estrógeno tá aumentando muito a quantidade dessa proteína ligadora. Então, essa é uma das... Claro que é bem no início e, claro, que o nosso organismo consegue reverter tudo isso. Aumenta a TBG, diminui o T3 e T4 livre. O hipofis detecta e começa a induzir maior secreção de T3 e T4. Mas é bem interessante isso que tu falou, de dosar, principalmente também, claro, a ligada. Por conta dessa alteração que ocorre na gestação. E tem diferença, né, Raquel, do T3 para o T4, na função deles também, né? Tem. O T3, ele é realmente o mais ativo. O receptor de hormônio tireoideano, ele liga muito melhor, digamos assim, no T3 do que no T4. Então, tanto que a gente, claro, a gente produz mais T4. Também como uma proteção. Por quê? Porque o T4, ele pode ser desiodado nos tecidos. Ou seja, temos quatro iodo no T4. Em função, né, curação das desiodases, a gente tira um iodo e vira T3, que é o potente mesmo. Então, mais um mecanismo de proteção. De tão importante que ele é, né, Raquel? Tem vários agentes. De tão potente e importante. Exato. Exato. Vários. Vários agentes. Ele é muito potente. E é o T3, realmente, claro, o T4 tem algumas funções, principalmente não genômicas, mas o T3 que é o cara. O cara, né? Exatamente. É. É ele. Então, por isso que o nosso organismo tem todos esses mecanismos de proteção. E também, a gente consegue, através de outro, por exemplo, de T3, fazer um outro T2. Enfim, a gente consegue também algumas desiodases, tira o iodo do T3 e aí vira T2, que é inativa. Inativa. É mais uma proteção. Então, toda gestante vai passar por isso, né, Raquel? Não tem como escapar. Todas. Todas. Todas vão passar por esse aumento substancial na produção de hormônio tiroidiano, 50%. Claro que algumas a glândula tiroide consegue, trabalha mais, aumenta de tamanho, vai lá e trabalha e trabalha e consegue suprir aqueles 50% a mais. Porém, algumas, em torno de 6%, não conseguem e aí elas desenvolvem o hipotireoidismo. E por que, né, elas não conseguem? Algumas mulheres, até, antes da gestação, por diversos motivos genéticos, enfim, ambientais, tudo misturado, porque, né, tudo se mistura, desenvolvem, então, esses anticorpos, principalmente anti-TPO, que é aquela enzima importantíssima para a síntese de hormônio tiroidiano, e também anti-tirioglobulina, que é o arcabouço, né, que fornece a tirosídea. Mas, principalmente, anti-TPO. Algumas mulheres não gestantes já têm, certo? São testadas positivas para esses anticorpos. Mas, durante a gestação, se a gente for pensar, aquele feto, ele é metade por cento, ele é 50% do pai. Então, a metade daquele bebezinho, daquele feto que está em desenvolvimento, a carga genética dele é estranha para o organismo da mãe, porque é 50% do pai. Exato. E aí, o organismo desenvolve esses anticorpos, né, ativa essa função autoimune para, opa, peraí, como assim? Tem um ser estranho crescendo ali. Um parasita, praticamente. Eu não sei, é. Eu não queria falar parasita, já que tu falou. A gente chega a comentar que é um parasita. Sim, que ele vai sugar toda a energia do cliente. Querido ou não. Exato, ele é 50% estranho. Ele suga tudo, né? Exato. Minutose, gomotireio, tudo. É um parasita, claro. É um parasitinha. Não é muito romântico, né, não é muito falar isso, mas é. E pensando, né, pensando nesse ponto, ele é um ser estranho e nada mais justo que o nosso organismo, né, nosso sistema imunológico detecte, opa, peraí, como assim? Vamos lá ver o que que é isso. E dentre esses anticorpos que são produzidos, a gente tem o anti-TPO. Então, algumas mulheres desenvolvem, né, secretam, produzem, secretam, produzem, principalmente anti-TPO, um pouquinho de anti-tiroglobulina, mas é principalmente anti-TPO. E aí, esses anticorpos vão lá e atacam essa enzima, que é fundamental para a síntese de T3 e de T4. Então, essas mulheres não conseguem, a glândula delas não consegue suprir essa demanda de 50% a mais e aí elas desenvolvem o hipotireoidismo, principalmente, é mais por conta, claro, tem fator ambiental, lógico que a gente está falando de iodo, tanto a falta de excesso, existe N fatores ambientais. Tem até a questão de disruptores endócrinos, até mesmo a utilização de pesticidas, corantes, a gente tem muito aditivo alimentar, BH, BHT, então tem muita coisa em alimento industrializado que também potencializa isso. Esses plásticos aí, né, o bisphenol. Exato. Para gestante, até aquelas que estão tentando engravidar e não conseguem, eu costumo falar que eu tenho que colocá-las numa bolha. Então, zero agrotóxico, zero plástico, zero aditivos, porque aí costuma funcionar. Porque realmente tem um quesito importante. Tem muita, muita, muita função, tem muito efeito, realmente tem. E a infertilidade também está relacionada com o antitpo positivo, né, mulheres que testam positivo para o antitpo têm uma maior chance de ter problemas para engravidar. Chega a ser uma infertilidade, porque para ser detectado, né, uma infertilidade, se não não me engano são 12 meses, se não engravidar, aí sim, realmente essa mulher tem problemas de fertilidade. Na infertilidade, existem alguns, com relação à infertilidade hormonotireoidiana, existem algumas pesquisas mostrando que essas mulheres que possuem anticorpos, antitpo, já se detectou esses, a presença desses anticorpos em folículos ovarianos. Puxa! Nós só sabemos, provavelmente, né, ele deve atrapalhar toda aquela maturação, até a urulação, provavelmente ele deve ter algum efeito ali, mas a relação, né, de hormônio tireoidiano e infertilidade normalmente está relacionada a esses anticorpos. Tem também relação de hipotireoidismo com aborto espontâneo, tem toda essa... E essa mulher, Raquel, que tem hipotireoidismo na gestação, ela vai ter pra sempre? Não. Normalmente não. Por quê? Porque este aumento na demanda de hormônio tireoidiano ocorre, claro, que por conta do feto em desenvolvimento que precisa de hormônio tireoidiano, ou seja, os hormônios placentários, principalmente o beta-HCG, o estrógeno, eles fazem este aumento na demanda de T3 e T4. Quando a mulher, né, o bebezinho nasce, não tem mais placenta, esses hormônios não estão mais atuando, claro que leva um tempinho pra regularizar tudo, mas mulheres que antes da gestação não tinham nenhum problema de tireoide, ficaram gestantes e a glândula não conseguiam suprir esse aumento na demanda e elas ficaram com hipotireoidismo, normalmente após a gestação, quando a placenta sai, todos esses hormônios se normalizam, ela volta a ser eutireoideia, né? Ela volta a ter a concentração normal de hormônio tireoidiano até porque não tem aquela demanda exacerbada. Então, claro que é um alerta, né? Que no futuro, talvez... Exato, uma luzinha que tem que ficar acesa ali, pra que no futuro é um sinal de quê? O que a gestação mostrou? A gestação, ela mostra como o organismo, ele precisa funcionar diferente, ele é muito... Cobrado, né, em excesso. Cobrado, exato, é. Então, vários distúrbios que acontecem na gestação servem como um alerta de que essa mulher já tinha alguma predisposição. Quando o organismo foi... Sobrecarregado, né? Sobrecarregado, exato, obrigada. Elas desenvolvem esse distúrbio, claro que depois da gestação, mas fique o alerta. É como se fosse o diabetes gestacional também, né? É uma ocasião que... Mesma coisa. Exato, é a mesma coisa, são os hormônios placentários que fazem tanto a glândula da tireoide quanto o pâncreas, no caso do diabetes, trabalhar, fazer hora extra. Exato. E em algumas mulheres a glândula tireoide ou pâncreas não está funcionando adequadamente pra suprir toda essa demanda e elas desenvolvem esses distúrbios. Então, provavelmente, no futuro, claro, parece-me se cuidar, né? Não obrigatoriamente. Oh, meu Deus, eu tirei a hipotiroidismo na gestação, eu vou ter hipotiroidismo. Mas é bom tentar, né? Ficar de olho também. Exato. E o diabetes, então, é parecido, né, Raquel? E normalmente, quando a gente fala em diabetes gestacional, a gente, não todas, mas em algumas partes, você tem pacientes que apresentam sobrepeso, pacientes que apresentam obesidade, tem uma tendência um pouco maior a ter esse quadro de diabetes gestacional. Até por uma questão metabólica diferenciada nessa paciente. Sim, é. O diabetes gestacional também, né, por conta dessa sobrecarga, claro que falando de hormônio tireoideano, a gente já viu, né, a importância, porque que precisa de hormônio tireoideano pra esse feto. E, claro que, pensando em pâncreas, pensando em substrato energético, a glicose é o substrato energético preferencial. Então, de novo, o organismo da mãe vai se ajustar pra fornecer substrato energético pra aquele parasitinho ali, que tá crescendo ali, né? E é mais massa, né, Raquel? É mais massa de tecido, bebezinho, querendo ou não, é mais massa que você tem ali, seja de pozo, que for músculo, pra insulina. Muito mais célula, né, que precisa. Muito mais. E se eu tenho mais célula, eu tenho que ter mais insulina. Então, pâncreas da mãe... Aí, imagina, olha só o organismo como é perfeito, né, como a fisiologia faz muito sentido. Muito. A mulher tá lá, ok, com a sua glicemia, aí aumenta a glicemia, o pâncreas vai lá, detecta, secreta a insulina, a insulina vai lá, faz, né, induz a catacinação de glicose pelos tecidos, né, tipo, ah, enfim, enzimas hepáticas e tudo mais. Ok, essa mulher fica gestante. O bebezinho precisa de glicose, certo? O que o organismo faz? Deixa essa mãe resistente à insulina. Porque ele precisa, ela... Praço ela, ela... Sinto muito, se vire, se vire. Então, o organismo pensa o quê? Opa, esse bebezinho precisa, esse feto precisa de glicose. Essa mãe, o que eu vou fazer com ela? Eu vou deixar ela resistente à insulina, então, os tecidos vão captar menos glicose e mais glicose sobra pro feto. Ó, lindo! Só que nem tanto. Nem tanto. Então, esse aumento, né, essa resistência à insulina e os hormônios placentários, de novo, principalmente o lactogênio placentário, ou seja, um hormônio produzido pela placenta. Ele é um hormônio estruturalmente semelhante ao GH. O GH, a gente sabe que é um hormônio hiperglicemiante. Então, o lactogênio placentário, ele é muito parecido com o GH. Ele, estruturalmente, ele é muito semelhante. E ele faz a mesma coisa. Ele induz uma resistência à insulina pra que a mulher fique hiperglicêmica pra enviar essa glicose pro feto. Então, de novo, hormônios placentários fazendo tudo isso pra disponibilizar pro bebê. Algumas mulheres, a maioria, o pâncreas consegue. Dá conta, né? Se ela for hiperglicêmica, o pâncreas vai lá e, ó, toma aí. Trabalha, trabalha. Trabalha, vamos, não tem problema, vamos lá. Dá conta. Só que algumas, por questões genéticas, muito, muito, genéticos médicos, tipo 2, né? É poligênico, né? São vários genes associados. É, é. É muito, muito fator genético. E também, como tu falou, né, obesidade. Se essa mulher já iniciou a gestação ou se durante a gestação ganhou muito peso, já prejudica a sensibilidade de insulina per se, né? A própria obesidade, por todos aqueles fatores de citocinas e até mesmo de açouglicerol, seravídeo, enfim, atrapalha toda aquela via da insulina. E aí, essa mulher, o pâncreas, chega e vai chegar uma hora e vai dizer, olha, não dá mais. Eu trabalho o máximo, não consigo mais. Se vira. E é por isso que acompanhar o peso da gestante é importante, né, Raquel? Mês a mês, o médico, o nutricionista, sempre vai pegar no pé, né? Olha, engordou mais do que deveria. A gente tem uma associação desse ganho de peso, como você bem falou aí, com esse diabetes gestacional. E até por isso também que essa gestante normalmente faz uma curva glicêmica pra avaliar. Então, lá ela consegue fazer um teste que ela vai tomar uma sobrecarga de glicose, vai avaliar a glicemia dela em vários pontos pra ver como é que tá reagindo o corpo dela perante essa sobrecarga aí de glicose, né? Exato. Se o pâncreas alto tá conseguindo dar conta, né? Eu nunca fiz, né? Ah, é bem... Até que tá tão chatinho assim. 75 gramas, né? Você toma um líquidozinho, um gostinho meio cítrico pra descer um pouco melhor, e aí você fica duas horas coletando a glicemia. E aí vai coletando, é. Pra verificar como que comporta. E com relação ao peso, normalmente a gente tem a ideia, né? De que, ah, na gestação a mulher tem que ganhar de 12, né? De 12 a 14 quilos. Opa, peraí. Em quantos quilos ela começou a gestação? Exatamente. Você sabe falar muito melhor que eu. Esse ponto é importante. Tirar essa ideia de que é um valor fixo. Não é. É muito variável. De acordo com o EMC dessa paciente. Pré-gestacional, assim, enfim. Ela ficou gestante. Qual que é o peso dela? Qual que é o EMC dela? Ela vai ganhar peso de acordo com o que ela tem. Então tem paciente nossa que vai ter que, como começou, né? Que talvez nem, vai ganhar pouquíssimo ali. O máximo 4 quilos, talvez. Então vai depender muito de cada paciente. E é curioso que quando a gente tem gestante que a gente encontra, assim, elas costumam, muitas vezes as pessoas oferecem, ah, mas eu fiz um docinho só pra você. Fiz a comidinha só pra você. E elas acham que elas têm que comer por dois. E muitas vezes não é isso, né? É mais complicado. É, tem toda também, de novo, questão hormonal, né? O estradiol mexe muito, né? Com essa questão de apetite. Ele mexe bastante. Então, é muita coisa. É complicado. E elas terão, realmente, mais fome, muitas vezes. Mais vontade por doce. E até faz sentido, né, Raquel? Sim. Muitas. De novo? Olha como faz sentido. Faz. Tem um motivo dela. De novo. Você fala assim, mas por que essa gestante tá querendo doce? Ela nem gostava de doce, mas agora tem um motivo. Ela tá resistente. Ela não capta com muita glicose, assim. Exato. Ela vai buscar por doce. Vai. Vai. Vai querer carboidrato. É justamente o que ela não pode, né? Lógico que pode. Mas assim, quantidades mais controladas. Mas é bem isso. Tudo é uma questão de o organismo se adaptar, né? Exato. É uma situação muito diferente e, realmente, é um parasitinho ali e, infelizmente, a mulher tem todas essas alterações que, claro, graças a Deus, a maioria não desenvolve nem tiraidismo nem diabetes, mas alguma sim. E aí? Diabetes também. Mesma coisa. Ah, eu fiquei diabética, tive diabetes gestacional, eu botei diabetes. Não. Depois, se tiver o bebezinho, não tem mais a placenta, o lactogênio placentário não está mais atuando, tudo volta ao normal. O teu pâncreas diz amém, graças a Deus. É o nosso cego. Tô sozinha agora, só uma pessoa. Chega de trabalhar dobrado, porém, é uma luzinha que liga, porque se quando esse organismo foi sobrecarregado, o pâncreas não deu conta, sinal que alguma coisa não está funcionando. Ao longo dos anos, com a idade que chega, com o peso que essa mulher ganhou, ela tem uma chance maior. Sedentarismo. Sedentarismo, boa. Exercício, né, o exercício por si só já transloca glute 4, independente de insulina. Exatamente. Então, o exercício também é muito importante, várias coisas, né, mas... É bom que ela alerta, né, pra ela saber, olha, já fiquei, então eu vou ter que me cuidar, vou ter que mudar a minha vida pra conseguir não ser diabética no futuro, por exemplo. Isso, é. Tem que pensar pelo lado positivo, né. Claro. Acontece? Acontece. É fisiológico. Algumas, né, ficam, ai, fiquei triste, fiquei, né. Não me cuidei. Não, não necessariamente. Acontece. Tem muitas gestantes que não estão com sobrepeso e desenvolvem diametros médicos gestacional. Não obrigatoriamente está relacionado com obesidade. Claro que a obesidade prejudica a sensibilidade à insulina, mas não é obrigatório, né. Então, acontece. É fisiológico, realmente, e pensa pelo lado bom. E você já sabe que qualquer sobrecarga que tu der pra glândula, tireóide ou pro pâncreas vai dar ruim. Vai, vai mesmo. Mas o que a gente consegue, né, a gente consegue tentar ajustar esses pontos aí com alimentação também, com a nutrição, com uma adequação dessa dieta, dessa alimentação pra ser gestante. Até perguntaram aqui, ó, recomendação de carboidratos. Na verdade, a gente pode colocar a mesma recomendação tradicional, 55%, até 65%. Tem que fazer low carb. Não é necessário. Até porque essa gestante vai precisar também de glicose pra manutenção desse bebê. Então, não tem por que também restringir carboidrato. A questão é ter um controle adequado. Calorias. Eu nunca vou também colocar calorias abaixo do que ela necessita. Não quero que ela emagreça. Se ela tá gestante, é manutenção. Ela tá com sobrepeso ou obesidade? Não interessa. Ela vai ter manutenção de peso. E lembrando que a gente vai adicionar calorias só no segundo trimestre. Primeiro trimestre a gente não vai colocar nada a mais. Tem muita gente que acha, ai não, mas ficou gestante, tem que aumentar a caloria. Não. Primeiro trimestre é a mesma coisa. Não muda nada. E aí chegando no terceiro, quarto, a gente aumenta mais ou menos 400 kilocalorias. Que não é 320, 400. Não é tanta coisa assim. Então é um pouquinho a mais de caloria pra essa gestante. Vai ser já super suficiente. E tentar sempre ter controle de peso dessa gestante. Avaliação dos exames bioquímicos, como a Raquel bem pontuou aí. Pra ter, de fato, um desenvolvimento adequado. Tanto pra ela, quanto pro bebezinho também. Lembrando que bebezinho de mãe que tem diabetes, eles nascem grandes, né? O GIG, grande pra idade gestacional. E até mesmo no futuro, eles têm tendência maior a serem crianças que têm diabetes e obesidade. Muito. Inclusive, a gente vai comentar, a gente vai sempre tentar fazer lives, né? Uma frequência maior justamente pra gente conseguir passar algum conteúdo e conversar com mais calma, né? Com mais calma, com mais detalhes. A próxima a gente tá organizando justamente com relação à programação fetal. O que acontece, as alterações que acontecem intrauterinas, elas têm muita, muita relação com o desenvolvimento de doenças, tanto na adolescência quanto na vida adulta. E o diabetes mérito gestacional é um deles. O bebezinho, sim, ele nasce maior do que o normal. Por quê? Porque ele tava lá num ambiente hiperglicêmico, ele produziu muito mais insulina, insulina anabólica, então ele cresce muito mais. Logo depois, ao nascimento, eles têm riscos de desenvolver hipoglicemia nele natal. Então, logo que ele nasce, esse bebezinho de mãe com diabetes mérito gestacional, eles precisam ser cuidados e com um cuidado específico pra ele, porque ele pode desenvolver uma hipoglicemia. Porque o pâncreas dele tava lá secretando um monte de insulina, porque ele tava lá no meio intrauterino cheio de glicose, ele nasce, não tem mais glicose, mas a insulina continua. E aí ele pode ter hipoglicemia que pode levar até a morte, né? Então, eles precisam ser cuidados. Perfeito. Não sei o coração, deixa eu ver. É, a gente tem alguns minutinhos. Já ia te falar, passa rápido, né? Já ia te falar, Raquel, a gente tá passando o tempo. Acho que eu falei demais, né? Mas é bom, quando o tema é bom, né? A gente se empolga, isso é que é gostoso. É, vai falar, bota a Raquel pra falar de fisiologia aí. Aí, lá. Não dá certo. Raquel, fala um pouquinho pra gente do seu projeto, então, da ideia que vocês criaram. Uhum. Na verdade, a gente começou agora esse último semestre, né? Com toda essa pandemia, né? Com essas aulas remotas, né? Online. E a gente viu que o pessoal se adaptou bem. Durante também os outros semestres, alguns alunos vinham procurar e pedir aula particular de buquímica, de fisiologia. Então, tudo isso juntou e calhou pra gente, eu e a Mari, que também é professora, também ama fisiologia, a gente montar esse projeto que se chama Break for Science, a gente fez lá, a gente tem um Insta, e a gente tenta sempre enviar algumas informações, mas de modo mais lúdico, mais dividido, mais fácil, porque essa é a nossa intenção, é sempre tentar facilitar esse entendimento de bioquímica e principalmente fisiologia. A gente tá com alguns projetos também, a gente já tá gravando algumas aulinhas, a gente vai montar um canal no YouTube pra disponibilizar essas aulas pra quem tiver interesse. E já estamos com o Telegram também, quem tiver o material, né? Que a gente usou pra conversar hoje, enfim, todo o material a gente tá disponibilizando lá também. E é isso, espero que gostem, deem o feedback, estamos aí sempre à disposição pra tirar dúvida e conversar sobre essa coisa maravilhosa que é o fisiologia. Ah, é uma delícia, gente. Sabendo fisiologia e bioquímica é a união perfeita, com certeza. É, perfeito. Pessoal, aqui, acho que deve estar por aqui ou por aqui, tem o Instagram da Raquel, Break for Science, né? A gente tem aqui, vocês conseguem entrar e vocês conseguem acessar, pra que vocês também adquiram mais conhecimento, né, de fisiologia, acho que é sempre bacana, pra que a gente consiga aprender mais e, consequentemente, como a gente falou, é uma conduta melhor. Melhora muito a conduta prática, né? Quando você sabe bastante aí a fisiologia e a bioquímica. É, ter a base é fundamental. Foi um show, Raquel, muito obrigada. Parabéns aí pela sua live, parabéns pelo aniversário. Duplo parabéns, você arrasou. Ô, né, vamos lá, né, ficando velha, estranha, milagre, vida nova. Não é? É, vida nova. Que seja um ano maravilhoso pra você, que desde hoje até pra sempre você tenha muito sucesso, como você sempre teve, né? Você sempre foi uma pessoa muito dedicada, muito excepcional, sempre trabalhou muito, muito bem. Então, eu tenho certeza que o seu projeto vai voar, com toda a certeza. Deus quiser. Parabéns. Raquel, muito obrigada, pessoal. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Qualquer dúvida, só mandar lá, manda o Telegram, no Direct, e-mail. Todas as informações lá estão lá no Break for Science e estamos aí, gente, à disposição pra sempre ajudar e desmistificar esse... Parabéns, Raquel. Os nossos alunos precisam mesmo desse acolhimento, né? De pessoas que ensinem, com carinho, com paixão, pra que realmente eles aprendam. E levem isso pra prática clínica de todos eles. É, é isso que importa. É isso que importa. Parabéns, de verdade. É isso a nossa intenção. Muito obrigada. Obrigada, gente. Beijo, boa noite, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.